É o Celto Passeio, o mestre da sua O povo pior, o mais brabo do YouTube DJ Apollo Quatro paredes de tesão fulminante Somos amantes na cama e no chão Pele na pele, chuando no freio Tiro de amor misturou o tesão Tem de vontade, tá colocado Passa abaixo, tá sentado Tem de vontade, devagarinho De estar no esquimão chocada Tem de vontade, tá colocado Passa abaixo, tá sentado Tem de vontade, devagarinho De estar no esquimão chocada Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, olhando pra trás Tem de vontade, tá vendo, vai Tem de vontade, vem É o Celto Passeio, o mestre da sua Vem, vem, vem Fica de quatro, olhando pra trás Fica de quatro, olhando pra trás Fica de quatro, fica de quatro DJ Apollo Quatro paredes, tesão fulminante Somos amantes na cama e no chão Pele na pele chuando no freio Cheiro de amor misturou o tesouro Desbotagem, colocada, cabeça abaixo Pra se abate, desempando devagarinho Pra não ficar machucada Desbotagem, colocada, cabeça abaixo Pra se abate, desempando devagarinho Pra não ficar machucada Transcrição e Legendas Pedro Negri